Bom dia Brasil, estamos ao vivo aqui direto do Centro de Evangelização, dando continuidade a essa festa, celebrando com você que é Família Canção Nova, quem está aqui já para o nosso acampamento, seja bem-vindo de fim de ano, mas também você que está em casa nos acompanhando pelo sistema Canção Nova de Comunicação, graças a Deus quem já estava acompanhando a TV Canção Nova, pode observar que nós estávamos aqui em festa, celebrando a ação da providência divina que acontece nessa obra e os 92% que nós alcançamos, graças a Deus, um ano de luta, mas um ano marcado por muita fé, muito amor e comprometimento da Família Canção Nova, assim como tantos passaram por lutas, a Canção Nova não é diferente e graças a Deus nós só podemos dizer a você obrigada, Deus lhe pague por tudo que você fez e vai continuar fazendo porque no ano de 2017 a Canção Nova conta com você e as iniciativas, elas graças a Deus também se fazem presença aqui no nosso acampamento e eu quero acolher com muito carinho, qual que é o seu nome? Roseni, veio de onde? Uruburetama no Ceará Alô Ceará! E essa iniciativa? É de uma vendedora do Porta a Porta, que pediu para nós trazermos, nós viemos numa caravana da diocese de Itapipoca e eu de Uruburetama, ela pediu para me trazer, o nome dela é Verônica e aqui está essa contribuição para que ajude no 100% ainda deste mês, para que essa obra de evangelização continue a alcançar muitas almas. Amém! Vamos aplaudir aí, olha, a nossa evangelizadora Porta a Porta, Verônica Freitas, lá no Ceará nos acompanhando, quem sabe agora nós juntos somos mais, e você? É, isso aqui é de uma irmã minha, a Roseli, juntamente com o filho dela, que é especial, João Davi, autista, ele acompanha todos os dias a programação e ela mandou essa contribuição porque a Canção Nova tem sido bálsamo na vida dela, para superar todas as dificuldades, tem sido um canal de evangelização para alcançar todas as famílias. Amém! Então vamos aplaudir, olha, eu tenho que ir aqui no Povo, porque tem gente que quer mandar alôzinho, o programa hoje é um pouco mais curto, não é? Porque daqui a pouquinho nós vamos retornar às 11 horas com a Santa Missa, presidida pelo nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, tá bom? Mas é aqui, de onde você é? Na Paraíba! Alô, Paraíba! Qual o nome? Rosemary. Para quem vai o alôzinho? Vai para toda a minha família que está em São Paulo, em Pindamonhagaba e na Paraíba. E você? Meu nome é Lucia, eu sou do Ceará e vim na caravana do Ceará. Eu quero mandar um abraço e um beijão para minhas coordenadoras da RCC de Camusim, Raimundinha e Tia Laís. Eu me chamo Graça e estou com o meu filho, Leonardo, e minha nora, Fernanda. É muito bom estar aqui com vocês. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Gente, essa é a emoção de quem realmente faz essa experiência com essa obra de Deus. Tem mais aqui de onde? Sou da Paraíba também. Só tem paraibano aqui na frente, é? Eu quero fazer um apelo àquelas pessoas que se alimentam desta obra, mas que não contribuem. Então, eu peço a você que se alimenta, contribua com o seu possível. O seu possível. Amém. Obrigada, viu? E aqui, de onde? Nós somos do Ceará, de Uruburetama. Quero mandar um abraço ao nosso grupo de oração, Aliança de Amor. Estamos juntos com a Canção Nova. Fala aí agora bem forte. Estamos juntos com a Canção Nova. Estamos juntos com a Canção Nova. Uruburetama na Canção Nova. Aê! Mas olha, agora eu vou chegar para o lado de cá, né, gente? Senão eles vão brigar comigo, né? Porque tem mais gente aqui desse lado, que quer mandar alôzinho, porque está presente aqui no acampamento de fim de ano, na Canção Nova. Seu nome? Meu nome é Mirna. Eu junto latinhas toda semana. Eu faço armazenamento dessas latinhas na casa da minha mãe, que ela se chama Marina Ramos Bonizzi, que está lá na Lapa. Manda um beijo também para o meu pai, Arduili. Eu guardo todo esse dinheiro e deposito tudo para a Canção Nova. Amém! Deus abençoe você, meu amor. Meu nome é Isabel, eu sou do Rio. Eu não pude vir no Osana Brasil, mas Deus me deu a graça para eu vir fazer um encerramento aqui na Canção Nova. Passei por momentos difíceis, mas a vitória foi de Deus. Amém! Olha aqui, ó. E tem mais contribuição chegando aqui. Mas, gente, eu não estou sozinha, agora nos juntos somos mais. Estamos aqui. Chegou o companheiro. Que beleza. Dunga. Ô, gente, ser Canção Nova. É o que vai. Dunga, agora, graças a Deus, nós já passamos, estava dizendo isso aqui no início, para quem está em casa nos acompanhando e pôde acompanhar o fechamento desse ano de 2016. Mas é com coração grato que nós nos voltamos agora à família Canção Nova. Verdade. Olha, sendo bem concreto, né? Aquilo que o Padre Jonas também disse. Nós chegamos a 92%. No momento tão difícil do Brasil, faltar apenas 8%. Então, isso é uma grande vitória. Então, nós não estamos sentindo porque não aconteceu o 100%, porque faltou 8%. Não, ao contrário. Nós estamos felizes e comemorando, porque chegamos a 92%. Então, o esforço de todos nós, as pessoas que fizeram bolo, que venderam pedacinho por pedacinho, que fizeram rifas, que fizeram as suas recatas, enfim, tudo isso fez o milagre acontecer. Eu posso trazer aqui um testemunho para você? Eu fiquei muito encantada por ver, lá no Clube da Evangelização, também na página do Facebook, as pessoas estavam colocando ali o comprovante de depósito, aquilo que estava fazendo para ajudar a Canção Nova. E me chamou a atenção, porque são iniciativas que a gente, às vezes, não tem nem dimensão do que o povo está fazendo. Um rapaz ontem passava para nós, ele colocou a doação dele no valor de 300 reais, porque ele sentiu no coração de ir para o trabalho a pé. Ele foi caminhando e aquilo que ele, no caso, não teve do combustível do carro, foi o que ele lucrou ali dos 300 reais e ele colaborou com a Canção Nova. São iniciativas também pessoais, algo que Deus realmente toca no coração daquela pessoa, como essas iniciativas que você também foi trazendo. E agora nós celebramos os nossos 92% com a graça de Deus. O que eu acho bonito, olha só quanta criança aqui, olha. Criança no colo, criança nos ombros. É a nova geração, canção. Dá tchauzinho aqui, olha. Dá tchauzinho aí. Essa nova geração da Canção Nova. Os pais evangelizados, as mães evangelizadas. Então essas crianças, que é o futuro do nosso país, já estão crescendo nesse clima maravilhoso. Olha aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, olha aqui, ó. Olha aqui. E a criança trazendo a sua doação. Bate aqui, irmão. É isso aí, cara. Essa criançada linda, maravilhosa. É fora. E o pessoal não para de trazer. Vou colocar aqui na tua mão. Aqui, Dunga. Lá de cá também, ó. Deus abençoe. Irmã, mandou 80 reais pra contribuir. E ela é sócia da Canção Nova. É Vilma José Pereira Soares. Mandou 80 reais. Que legal. Que legal que é esse ano. E aqui as doações não param de chegar. Você é de onde, querido? O nome e cidade. É de Japaratuba. Sou Inês. Segipto, sou sócia da Canção Nova. E vim aqui passar a virada do ano, porque eu acredito que aqui é um pedacinho do céu. Amém. Deus abençoe e seja muito bem-vinda. Ô, Dunga, pede pro povo que tá aí do seu lado. Dá um alôzinho aí também. Porque juntos somos mais nessa hora aí. É o povo marcando presença. Eles estão aqui comemorando quantos anos casados? 20 anos de casada. Que beleza. Vem do Caravana de Brasília. E olha aqui também. A senhora. Como é que é o nome da senhora? Aldenora. E a senhora veio de onde? Eu vim de Camusim. Ceará. Ceará? Que maravilha. Olha só, gente. Então, olha, é uma criança dessa aqui começando a vida, né? É uma senhora com essa experiência. Essa situação também, nós entreguemos já. Aí eu trouxe um cofezinho, mas tá dentro da mala. Eu perdi a chave, quando ele chegar lá que eu vou abrir. Ah, então chega lá, dá um jeito, hein? Perdeu a chave da mala. Tá bem pertinho. Mas até amanhã a gente abre essa mala aí. E olha, tem criança também aqui querendo dar alôzinho. Qual que é o seu nome? Rafael. De onde, Rafael? É Pins Ferreira. Pra quem que você vai mandar o alô? O alô pra minha irmã mais lá do Ceará. Fala pra ela assim, eu tô na canção nova. Eu tô na canção nova. Olha aqui, ó. Tem Bahia. Bahia. A pessoa da Bahia, aqui é Bahia. Alô, Bahia. Alô, Bahia. Amanda, de Ibirapuã, Bahia. Um abraço pro Ministério de Mussa, Cris o Rei. Beleza. E aqui, ó. Bahia. E vocês são de onde? Navegando Santa Catarina. O Brasil todo aqui. Olha que coisinha mais fofa aqui. Ei, garotão. Beleza pura. Como é que vai? Como é que é o nome? Marcos. Marcos. Ei, Marcos. Tudo bem? Ser canção nova é... O Brasil todo aqui, gente. É lindo ver a presença desse povo aqui no nosso acampamento de fim de ano. E lembrando que dá tempo você ainda vir, tá bom? Nós estamos apenas começando uma programação toda especial pra você. Vem pra canção nova, principalmente quem é da região do Vale do Paraíba, tá pertinho a nós. Vem pra cá, tá bom? Qual que é o seu nome? Elisa. De onde? São Lourenço, Minas. São Lourenço, Minas Gerais. Mas pra quem que fala, Lourenço, pra toda a minha família, principalmente pra minha mãe, que eu tanto amo. Meus filhos que estão de viagem vindo pra cá. Olha, gente, você tá vendo o rostinho dela aqui? Eu também tô igual, né? O calor aqui tá demais. Mas não esqueça de tomar água, hein? Tome bastante água. Água canção nova! E olha só, tem gente da Colômbia. A Ingris. Tudo bem, Ingris? Tudo. Bem-venida. Muito obrigada. Que bom. Já conhecia a canção nova, ou é a primeira vez? Terceira vez que eu venho. Terceira vez. E você vive onde lá? Como assim? Você, qual cidade? Lá, Cilá. Aguatica Cesar. Olha só, gente, é maravilhoso, hein? O país da Colômbia é representado aqui pela Ingris. Uma salva de palmas pra Ingris e pra Colômbia, gente. Deus abençoe. Olha, é tanta gente querendo falar. É tanta gente querendo dar alô. Então, fala o seguinte, ó. Fala o nome da sua cidade e dá um tchauzinho aqui pra câmera. Aqui, vai. Aí, ó. Aí. Olha só, homenageando o Padre Léo aqui também. Que legal. É muita gente. Gente, temos só cinco minutos. Cinco minutos. Mas olha, eu quero convidar, inclusive como o Eto trouxe pra nós essa manhã, você que deseja ser um sócio da Canção Nova, você pode entrar em contato conosco no 12-3186-2600. E você que deseja ser um evangelizador porta-a-porta, porta-a-porta, arroba canção nova.com. Você também pode, neste ano de 2017, entrar nessa missão com a Canção Nova e nos ajudar a evangelizar. Gente, vai dando tchauzinho assim, ó. Olha só, olha só. Pra quem tá em casa, vai lá. Vai dando tchauzinho. Vem cá, vem cá. Vamos fazer uma corrida aqui até chegar lá, hein. Tá bom? Atenção, prepara aí o tchau. Todo mundo olhando pra câmera. Vem comigo, meu irmão. Esse é o pessoal que tá visitando a Canção Nova, representando suas cidades, seus estados. Olha pra câmera. Manda um beijo pra mãe, pro pai, pra tia, pro vizinho. Ser Canção Nova é bom demais. E juntos somos mais. Vamos cantar, gente. Vamos cantar? Ô, Duga, a gente já se despede do povo aqui em 11 horas, retornando à Santa Missa. Um abraço pra você. 11 horas tem a missa. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Não dá, não dá, não dá. Mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente. É o amor de Deus e o barco sou eu. É o amor de Deus e o barco sou eu. É o amor de Deus e o barco sou eu. Vá pra frente. É o amor de Deus e o barco sou eu. É o amor de Deus e o barco sou eu. Mas pra negar. Mas pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o barco sou eu. É o amor de Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva pra frente. Assine já.